Música Em edição extraordinária da redação 44, são 5h40 da tarde e vamos às notícias urgentes. Atendimento pelo IMAS será suspenso por 5 dias a partir de segunda-feira. Os hospitais, laboratórios, clínicas e demais estabelecimentos de saúde credenciados pelo Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais de Goiânia, IMAS, vão suspender o atendimento aos usuários do Instituto por 5 dias. A paralisação de advertência, que acontecerá entre os dias 26 de fevereiro, segunda-feira, e 2 de março, sexta-feira, foi aprovada hoje pela manhã em Assembleia Geral, realizada na sede do Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Goiás. Durante a paralisação, apenas os casos de urgência e emergência serão atendidos. Os prestadores de serviços de saúde decidiram interromper temporariamente o atendimento pelo IMAS, devido aos constantes atrasos nos pagamentos dos atendimentos prestados. Apenas com um dos prestadores, a dívida já ultrapassa R$ 1,2 milhão e se arrasta desde 2016. Naira Cristina, da Redação 44. Música 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 Música